Então ó, foi anunciado essa semana que o Game Boy Online, do Nintendo Switch Online, a assinatura básica, vai receber dois novos jogos, The Legend of Zelda Oracle of Rages e Oracle of Seasons, né? Foram dois jogos lançados para o Game Boy Color, ok? Então jogos aí muito legais, seguem a linha do Link's Awakening, que inclusive eu ainda espero em algum momento ver remakes no mesmo estilo do Link's Awakening de 2019 para o Nintendo Switch, né? Eles são jogos que seguem a linha de Link's Awakening, a troca de telas, a jogabilidade, a visão, e são jogos muito legais, né? São desenvolvidos pela Capcom, sim, surpresa, eles foram desenvolvidos pela Capcom originalmente, e eles fazem parte de uma duologia. É isso, um jogo completa o outro, para você ver o final verdadeiro da história você tem que jogar os dois. Quando você termina um jogo, você ganha um password para você botar no próximo e começar com a progressão que você teve no jogo anterior, né? E no final você desbloqueia o final verdadeiro. Originalmente esses jogos seriam uma trilogia. Deixa eu baixar aqui a tela. Se você reparar, o Oracle of Ages é representado pela cor azul e Seasons pela cor vermelha, né? Ou seja, as cores da Triforce. Ficou faltando só a cor verde que seria simbolizando a coragem, né? Então nós temos Seasons representando a força, Ages representando a sabedoria, ficou faltando só a parte da Triforce e da coragem, né? Por que que isso aconteceu? Apesar do planejamento, né? Como foram jogos feitos para Game Boy na época, o impedimento do console não deixou ter essa trilogia porque a Capcom queria fazer uma conexão entre esses jogos, né? Como eu falei, um jogo complementa o outro, né? Então, infelizmente, por causa da tecnologia do Game Boy mesmo, esse terceiro título da coragem ficou de fora. Mas, como eu disse, o Ages representa a sabedoria e o Seasons a força. E, de fato, o Ages é um jogo mais focado em resolução de puzzles, mais focado em você pensar como resolver as coisas. Seasons é mais focado em ação, né? O Ages, você vai ficar, como já diz o nome, né? As eras, os anos, você vai ficar indo para o presente e para o passado. Você anda no mesmo mapa com diferença de tempo. Então, no passado, as coisas não estavam tão desenvolvidas, não tinha certas casas, alguns caminhos estavam abertos, enquanto que no futuro o mapa mudou. Então, você vai fazendo essa brincadeira aí. Alguns personagens estão mais velhos, outros estão mais novos, né? Os dois jogos, você tem uma árvore que vai guiando o Link, né? Uma espécie de filho do Deku Tree que vai guiando o Link. E, tipo, no Ages, no passado, ela é um broto e no presente ela está uma árvore grande. Já o Zelda Oracle of Seasons, você vai mudando as estações do ano. Inverno, verão, primavera e outono. E cada estação do ano faz uma diferenciação no mapa, ok? Então, você vai usando isso também para desbloquear acesso a locais e conseguir progredir no jogo. Além de conseguir passar por alguns quebra-cabeças, alguns puzzles. Então, são jogos bem legais. Gostei bastante deles quando eu joguei originalmente aí. Estou feliz que eles estão chegando agora para o Nintendo Switch Online. O detalhe, né? Que eu falei, na assinatura padrão, você não precisa pagar o Expansion Packs. Expansion Pass. Expansion Pack. Para isso, né? Porque a expansão, você tem acesso ao emulador de Game Boy Advance. E esses são jogos de Game Boy Color, né? Então, deixa eu ler aqui a notícia rapidinho. O Game Boy do Switch Online adicionou Zelda Ages e Seasons, de acordo com a Nintendo. Aí tem um resumo de cada jogo, né? Ages, você vai andar pelas terras de labirina. E Seasons, você vai andar pelas terras de Holodrome. Então, você tem, em cada jogo, você tem uma heroína, né? Tem a Nairu e tem a... Ai, eu não vou lembrar o nome da outra menina do Seasons. No Ages é a Nairu. Deixa eu ver se tem aqui no Seasons. Não tem, mas enfim. Você tem duas protagonistas que são raptadas no início do jogo. E o Link, ele é chamado lá para essas terras. Ele acaba sendo invocado pela Triforce para essas terras para poder ajudar esse lugar, né? Engraçado também que a Impa, ela aparece nos dois jogos. Então, você tem uns... Eu esqueci o nome da palavra. Mas você tem a aparição de alguns personagens-chave da série, né? A historinha do jogo começa com o Link cavalgando na Yepona, depois de Zelda Oracle... Não, de Zelda Ocarina of Time, né? E ele acaba chegando no templo lá do tempo com a Triforce. A Triforce meio que chama o Link e ele acaba sendo invocado para um mundo diferente para ajudar, né? O Lodrum em Seasons e Labirina em Ages. Então, já está disponível o jogo para o Nintendo Switch Online. São jogos que eu gosto bastante. Fiz live do Oracle of Seasons aqui no canal. Lá em 2020, eu acho, quando eu ainda não tinha a placa de captura. E eu comecei a fazer live do Oracle of Ages, mas eu não fui até o final. Talvez eu até faça aí uma live desses jogos no Switch Online. Então, fica aí para quem quiser, né? Lembrando que a assinatura do Switch Online é baratinha. Já está disponível aí. São dois jogos que realmente valem a pena jogar. E eu ainda espero ver, em algum momento, um remake desses dois jogos nos mesmos moldes do Link's Awakening, né? Aquele estilo de bonequinhos que parecem bonequinhos de brinquedo, parece maquete, né? E foi muito bonitinho lá o trabalho que a Grezo fez. E eu quero ver esses dois jogos em remake naquele estilo. Se não nesse Nintendo Switch, no próximo. Mas espero que nesse Switch ainda, né?